Música Meu crespo é de rainha, de Bellrocks Menininha do cabelo lindo e de cheiro doce Maceio como algodão, pétala de flor, ondulada e fofa Cheio de chamego e de aconchego Uma tiara, uma coroa Pode ser moicano para o alto ou jogado para baixo Amarrado com pompom, cortado bem curtinho Ou livre, leve e solto, ao sabor do vento Cabelo para pentear, cabelo para enfeitar Para enrolar e trançar ou deixar como está Cabelo tão sedoso, tão gostoso de brincar Cabeleira que leva as tristezas para bem longe Sentadinha de manhã, esperando as mãos carinhosas que escovam o transe Para o dia começar enrolado e animado Pinchain sim, gosto dele bem assim Caixinhos, crespinhos, birotes, coquinhos Ou quem sabe um turbante Brincando livres, feliz com meu crespo O meu crespo é de rainha Feliz com meu cabelo, firme e forte Com cachos que giram e o fio feito mola se enrola Vira cambalhota Menininha, você é uma gracinha Tchau Tchau